e sejam todos muito bem-vindo a mais um vídeo gabriel feitosa e hoje estamos aqui literalmente do jeito que todo mundo gosta a pasta e olha quem tá ao fundo viu só deixa eu virar a câmera aqui para vocês olha esse pessoal e demonstrando o lote antes do embarque exatamente esse lote que já estão aptos a ser embarcado obviamente que tem um outro que ainda vai ficar como por exemplo esse daqui mas olha só aqui é um lote de cento e vinte e três animais aonde 72 serão selecionados para o próximo embarque que eu vou trazer também pra você de primeira mão então aqui já estamos com capim sementeado e isso está decorrente a fisiologia do capim a gabriel mas você deixou semente a não pessoal vai chegando o momento que o capim vai semente a olha só tá meio baixo aqui ó e mesmo assim ele semente ou olha isso é é é o momento fisiológico do capim não tem o que fazer pessoal infelizmente é isso obviamente que a gente tem que tentar aproveitar o máximo possível pra se fazer um corte da dessa forrageira pra pra fazer um melhor aproveitamento então de modo geral aqui estão os animais que serão pesados na próxima semana terça feira e olha que maravilha pessoal olha que espetáculo de animais aqui literalmente estamos fazendo um trabalho de terminação a pasto olha isso então aqui não estão dentro de confinamento não tem nenhum tipo de trabalho como esse estão a pasto comendo capim zinho comendo uma ponta de capim a gente pode demonstrar e olha isso olha aqui espetáculo de de boiada é o é isso aí pessoal é muito bom queria mandar um abraço a todos que curtem o canal mais uma vez, muito obrigado é sempre um prazer tê-los por aqui a pergunta que sempre fazem é a respeito de como funciona essa terminação a terminação em si a gente faz um aumento de ração com um pouquinho mais de energia pra se ter um melhor acabamento dos animais obviamente sempre tentando buscar o máximo do consumo da pastagem pra diminuir o custo boiada tá descendo pra lá eles querem ficar longe de mim hoje se eu tivesse de carro aqui eles estariam todo no meu pé como eu tô de moto eles não tem muito costume eles preferem se afastar é isso pessoal passando ali do lado eu vou mostrar aqui pro pessoal como que tá os animais a pasto pra eles estarem aqui eles passaram num período literalmente a pasto com sal mineral já mostrei pra vocês vídeos aqui depois eles passam no processo de recria comendo aí 3 kg 2,5 kg e aí depois dos seus 400 kg a gente altera para a terminação pra iniciar aí o processo de engorda mais intensiva então isso depende muito da necessidade de mercado depende muito da negociação obviamente eu não vou colocar 10 kg no final teve uma dúvida a respeito da quantidade de kg por exemplo eu comentei eu falei num outro vídeo que os animais estavam comendo 12 kg de ração esse 12 kg de ração pessoal é num período curto de 15 a 30 dias no máximo pra que? que é só pra dar a finalização nesse animal pra gente buscar o melhor acabamento possível nesse curto prazo de dias né então os animais não entram direto comendo 12 kg é um processo gradual aonde no final no acabamento final a gente coloca 12, 14 até 15 kg dependendo do peso desses animais então pra ficar bem claro pessoal isso depende muito da nossa exigência comercial da exigência do pasto porque as vezes não tem capim é como por exemplo no período seco então nesse período seco a gente faz o que? concentra esses animais a pasto aumenta a terminação pra deixar como se fosse um sistema de TIP terminação intensiva a pasto mas bonificando o pasto com uma folga de pastoreiro mas tendo os animais comendo e bebendo dentro do pasto então acho que dessa forma fica bem claro o pessoal fala ah mas não tem quanto que fecha pessoal curto prazo de dias beleza? um grande abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau